Eu estou muito revoltada comigo mesma, porque já tem quase uma hora que eu cheguei da academia, em vez de fazer o almoço, eu fiquei aqui no quarto, eu tomei banho no caso, né? Fiquei aqui no quarto dançando, me requebrando pros espíritos, né? Porque não tem sentido nenhuma pessoa ficar... Por que eu tenho essa mania, gente? Enfim, eu tenho uma mania ridícula de toda vez que eu tô sozinha em casa, eu ficar no quarto dançando. E o pior de tudo é que eu estou com 21 anos no corpo e não consigo parar de fazer isso toda vez que eu tô sozinha em casa. Em vez de eu fazer alguma coisa, não, eu fico dançando. Eu não tenho mais 16, eu tenho 21, entendeu? Eu não sou mais uma adolescente. Então para com isso, cara. Agora que eu já dei o meu show da Xuxa aqui no quarto, foi um show de uma hora, com músicas aleatórias. Foi de lambada, foi sertanejo, foi bandas maravilhosas, tudo que eu dancei aqui, entendeu? Agora que eu já fiz meu show da Xuxa, eu vou fazer o almoço. Eu cheguei de Teodoro ontem, né? Enfim, eu poderia ter feito o almoço ontem mesmo pra me livrar, mas não, eu não fiz o almoço porque eu sou uma sacada. E eu por isso. E o que você quer falar? Ah, eu cheguei ontem de viagem, lavei meu cabelo no finalzinho, porque eu tava uma bosta fora que eu já treinei, né? Então quando eu treino, meu cabelo vai ficar pior ainda. Mas é aquela coisa que eu vou ficar, ou você treina e não tem o cabelo bonito, os dois não tem o cabelo bonito. E agora, galera, eu vou gravar fazendo o meu almoço. O cadáver vai ser frango desfiado com milho verde e arroz com cenoura e talvez um purê de batatas, porque eu sou fitness, né? E o que acontece? Vocês serão obrigados a ver eu fazendo o meu almoço. E eu ia perguntar se vocês querem ver, mas não, vocês são obrigados a ver porque vocês me seguem pra isso. Aí você vai falar assim, ah, eu pulo seus stories uma vez. Aí você vai me magoar. Aí você vai mexer com seus sentimentos. Então não faça isso. Se você pulou seus stories, eu vou te processar. Alguém sabe? Alguém pode me ajudar a fazer o frango desfiado na panela de pressão? Porque assim, eu vejo as folgueiras citinas fazendo essa receita no TikTok. Só que eu sempre faço. Eu cozinho o frango, normalmente, e depois eu desfio ele. Só que eu não quero fazer assim porque assim é mais trabalhoso. Eu quero fazer de uma comida mais prática. Eu já tinha esquecido de falar, gente, sobre o vibrador. É muito bom. Isso aqui é muito bom. Todo mundo deveria comprar um, independente de ser casada ou solteira, entendeu? Se você tá solteira, você usa sozinha. Se você tá casada, você chama seu marido pra estar junto com você. Entendeu? É isso que acontece. Comprei, compre. Eu comprei muito caro. Só que tem sites que são muito mais baratos. Eu não vou mentir. Eu comprei ele muito caro. Mas valeu muito a pena o investimento. Sério mesmo, é muito bom. E quando vocês forem comprar, é só vocês darem uma pesquisada que eu acredito que vocês vão achar valores mais acessíveis. Porque depois eu pesquisei e achei do mesmo, com valor muito mais barato. Entendeu? É só dar uma pesquisadinha. E também, se vocês quiserem, eu vou dar uma olhadinha na foto que eu tenho aqui dele de quando chegou. Pra olhar o nome, pra dizer o nome pra vocês, pra vocês comprarem dualzinho. Porque, sério, isso aqui é muito bom, gente. Muito bom mesmo. E outra coisa, sempre que vocês forem usar o vibrador de vocês, e quando terminar de usar também, é muito importante higienizar, gente. Tem que higienizar. Ah, não, porque é só meu vibrador, que não sei o quê. Não importa. A sua pele pega nessa sua e você não lava ela todo dia. Então é mesmo. Eu quero que você fale cinco coisas sobre você, cinco fatos sobre você, agora. Gostoso, lindo, maravilhoso, belo e esbelo. Vai, agora é sério. Agora é sério. Cinco curiosidades sobre você. Pronto. Eu bicho no número de carga. Peio dez vezes por dia. Como muito. Mas... É coisas boas ou ruins. Curiosidades, cinco fatos sobre você. Eu tenho seu livro aberto. Tchau, 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 tchau